Quando nasci para a vida Cresceu comigo desde menino Não nasci na Madragoa, mas sou fadista Nem sequer sou de Lisboa, mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa e em qualquer lado O que importa ser da Madeira, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser da Madeira, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado Se na vida amor existe, fado é ternura Sem amor o fado é triste e a vida é dura Mas se desponta uma esperança de ser amado Até no riso de uma criança pode haver fado Não nasci na Madragoa, mas sou fadista Nem sequer sou de Lisboa, mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa e em qualquer lado O que importa ser da Madeira, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser da Madeira, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado Não nasci na Madragoa, mas sou fadista Nem sequer sou de Lisboa, nem sequer sou de Lisboa Nem sequer sou de Lisboa, mas sou fadista Fadista é qualquer pessoa e em qualquer lado O que importa ser da Madeira, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser do Barreiro, do Porto ou da Beira Se nasci para o fado O que importa ser do Barreiro, do Porto ou da Beira O que importa ser do Barreiro, do Porto ou da Beira